Música Bem-vindos ao Mágico do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre Lilith O segundo volume do Lucas Enoch Publicado pela Red Dragon Pelo Catarse, né? Mas eles têm... você encontra o volume Sempre na loja da própria Red Dragon É uma editora que já vem publicando alguma coisa Vários quadrinhos, já faz algum tempo E mais recentemente resolveu entrar Pro mundo da Bonelli com Lilith Mr. No, no começo do ano Teve o volume de Mr. No A mensal do Mr. No Agora, atualmente, tá numa série Numa das séries mais legais, assim Que eu mais queria ver Que é Shanghai Devil 18 volumes fechados Se eu não me engano eram 6 edições E, bem Isso aí tá no Catarse Mas entra lá Shanghai Devil É continuação, de certa forma, de face oculta Tem alguns personagens parecidos Mas dá pra ler de forma completamente dependente E é uma história que se passa Uma história, um romance histórico quase Que se passa na China No ano de 1900 Vale bastante a pena Não vejo a hora de ler essa história Mas, por enquanto Eu quero falar com vocês de Lilith É outra série histórica Mas agora de ficção científica No primeiro volume Eu já apresentei a personagem Aqui também é uma série em 18 partes A Red Dragon A Red Dragon tá trazendo esses volumes Bem bacanas Formato italiano Capa, né As páginas em papel pólen Trazendo 3 edições por vez Então teve as primeiras 3 Aqui é edição 4, 5 e 6 E foi uma minissérie Publicada em 18 partes na Itália Mas no formato semestral Então, demorava uma vida Pra você ter a continuação De uma história pra outra De um capítulo a outro Eu não sei como os italianos aguentaram Pra gente tá sendo muito mais agradável O primeiro volume foi lançado No final do ano passado O segundo foi lançado agora esse ano No começo desse ano Já faz algum tempo que eu recebi Mas eu deixei ele em quarentena Tá tudo de quarentena Então eu espero que pelo menos Esse ano de 2020 Venha mais dois volumes de Lilith E qual é a ideia da personagem? Ela tá viajando no tempo Voltando em diversos Cada capítulo se passa num momento Específico do tempo Da nossa cronologia Do mundo que a gente conhece Mas ela volta no tempo Pra tentar impedir que no futuro dela Que ela vive Uma praga Que chama Tricanto Ela Do que ela sabe E isso já é meio controverso É um vírus Alienígena Que transforma as pessoas Em seres vegetais Sendo bem resumido É mais ou menos isso E essa Esse conhecimento que ela tem do futuro Vai sendo questionado Com o decorrer das histórias Mas a personagem Falta no tempo Ela tem Algumas interferências Que a ideia é assim Esse Tricanto Ele é um esporo Alienígena Que infectou pessoas No decorrer dos Milênios E esses Essas pessoas infectadas Elas começam A transmitir o seu vírus De uma pessoa pra outra Até chegar no futuro O ataque Ser muito mais Devastador Ele ser definitivo De certa forma E aí Lilith Tenta eliminar Os pacientes zeros Ao redor Ao longo do tempo Então ela já enfrentou Piratas Na primeira edição Teve um encontro A primeira história Que apresenta a personagem Ela se passa Durante a guerra de Troia E ela vai passar Na verdade Por vários conflitos Várias guerras mundiais Ou locais Mas na história Do nosso mundo E com o decorrer Das suas viagens Ela também descobre Algumas coisas Não tão agradáveis E que esse futuro Que ela conhece Pode ser um tanto Quanto questionável Ela Sempre que surge Nesse novo tempo Ela está completamente nua A pele dela Recebeu um tratamento Que torna Invulnerável Mas essencialmente Ela está nua Sem memória Ou na verdade Com a memória Que ela tem Acumulada Mas sem saber a língua Sem saber exatamente O que ela está Onde ela está Então a primeira missão É encontrar Um Tipo uma Baratinha De Trinta Quarenta centímetros Meio metro De tamanho Essa baratinha Meio que Pica ela E transmite Toda A memória Que ela precisa Todas as línguas Que ela precisa Toda a história Do local E ambienta A personagem Então a primeira missão As primeiras páginas Ela está em busca Desse negócio Bizarro Meio tecnoorgânico A partir do momento Que ela é picada Ela aparece Um tipo de um tigre Preto Que só ela enxerga Que é a representação Tecnológica De uma inteligência artificial Que auxilia A personagem Ela tem Alguns envolvidos Ela consegue Manipular A realidade Então Ela consegue agir Como um tigre Por exemplo Atacar pessoas Ou Levar a Lilith De um lado Ao outro Voando De qualquer forma Correndo Mas As pessoas Não conseguem ver Esse animal E essencialmente É isso E aí o personagem Está viajando De um tempo ao outro Nesse segundo volume As edições 4, 5, 6 Ela vai viajar Primeiro Para 1861 No início Da guerra civil Norte-americana E ela vai Um dos O ser Que está carregando Esse tricanto Alguém Do exército confederado Ela tem que se infiltrar No exército confederado Para isso Ela faz Umas alianças Bastante execráveis Ela acaba sendo Bastante Permissiva Com Algumas Algumas ações Bastante violentas Desse exército Embora O Lucas Enoch Coloca As guerras E os exércitos Nas guerras Com lados Ele questiona Se há bondade Se há bondade ou maldade De um lado ou do outro Na verdade Questiona a bondade Porque maldade Todos os dois exércitos Têm E aí mostra Um pouco Dessa aproximação Com o exército confederado Ela tem que aceitar E fazer acatar Algumas coisas Contra negros escravizados Que estão sendo presos Mais uma vez E que torna As coisas bastante questionáveis Mas ela Acaba se questionando Em diversos momentos Ela se incomoda Com isso O grande ponto É que a personagem Ela foi ensinada No futuro Que qualquer coisa Que ela fizer no passado Ela está agindo Com mortos Com não vivos Se ela vive Ela veio de 3 mil anos No futuro Então todas as pessoas Para o passado dela São pessoas que já morreram Então qualquer interação Que ela tem com essas pessoas São pessoas mortas Que uma hora ou outra Elas vão morrer Então elas perdem É meio que O futuro ensina ela A tirar a humanidade Das pessoas Para salvar o futuro Então Torna ela Completamente sanguinária Agressiva E fazendo coisas Que São completamente questionáveis São condenáveis Mas isso vai Começa a afetar A personagem Com o decorrer Das histórias De uma forma ou de outra Outra coisa que a gente descobre É que O contato que ela tem Com esses Esses momentos históricos Algumas personalidades históricas Nessa primeira edição Nessa quarta edição Que é a primeira história Que abre Esse encadernado Cavalcando com o Diabo Ela encontra Uma personalidade Do faroeste Que vai ficar Bastante conhecida Eu não estou falando De personalidades Da Bonelli Tex Ken Parker Qualquer coisa assim Não São personalidades reais São Personagens reais Que participaram Da nossa história E que ocorre Uma coisa bem Bem grave Com esse personagem Que pode mudar O futuro De De certa forma Pode influenciar O futuro E com o decorrer Das edições A gente percebe Que ela realmente Impacta o tempo Que ela está E isso Isso Provoca transformações No tempo Oscilações No tempo Que ela vai ver Com o decorrer Das Das suas Viagens A segunda História Por exemplo Ela está aí na Groenlândia No século XI Ela auxilia Um dos primeiros Colonos europeus A colonizar A Groenlândia E depois Esse colono Ele vai Inclusive Para a América Mesmo No século XI Levando Islandeses Noruegueses São colonos europeus Do norte São nortistas Que vem Atravessando o mar E fazendo as suas colônias São ex-víquings Os antigos víquings Já foram Completamente infectados Pelas Pelas religiões Cristãs Então eles perderam Muito Da relação Que eles tinham Com os deuses Antigos Deles E Bem Isso impactou Bastante a cultura Desses personagens E existe uma certa Guerra cultural Entre Essas populações Quem a gente vê Nesse meio É o Leifir E o pai dele Que é o Eric O Vermelho Uma pessoa Bastante Duas personalidades Também Bastante conhecidas Da nossa história E aí por fim A terceira parte Ela vai para Para a China Em 1800 Em 1938 Bem na segunda guerra Entre o Japão E a China E o Japão Está massacrando Completamente O exército chinês Nesse momento O Lucas Enoch Ele faz uma história Bastante pesada Bastante Gore Mas não um gore De terror Gore É bastante violenta Porque mostra A guerra De uma forma Bastante Crua O exército japonês Vai entrando Nas vilas Vai entrando Nas cidades Encontrando Soldados Que já se Já se entregaram Encontrando Aldeões Que não tem Nenhum envolvimento Com a guerra E matam eles Sem dó Nem piedade Todos os homens São mortos Não importa A idade deles Crianças Às vezes Se salvam Mas Por mero acaso E as mulheres Em geral As mulheres Mais jovens As mulheres Mais bonitas Elas são Sequestradas Exploradas Estupradas E mortas E aqui a gente Vai ver A Lilith Se envolvendo Com um grupo De ocidentais Que estão vivendo Na capital Da China No caso Existe uma americana Que é diretora De uma escola De uma faculdade Na China Na China Ela quis levar Os instamentos Cristãos Para os chineses Totalmente depravados Nesse início Do século XX E uns dois Dois alemães Do partido nazista Mas que Eles São do partido nazista Porque na época Era a forma Como eles conseguiam Encontrar Para fazer Seus Seus trabalhos No exterior O personagem mesmo Fala Que ele não volta Para a Alemanha Desde 1921 Então Tecnicamente Ninguém sabe O que o partido nazista Ele Promoveu E no que Que ele culminou E é justamente Nesse ponto O Lucas Enoch Ele é Extremamente irônico Mostrando Toda a violência Do exército japonês Sendo criticada Todas as barbaridades Que o exército japonês faz O exército japonês Dito O mais Honrado De todo o mundo O mais Urdeiro De todo o mundo Tudo o que ele está fazendo Com a população Chinesa Que está Completamente entregue Está completamente Jogada E São justamente Os nazistas Criticando As barbaridades Dos japoneses E é completamente Irônico Justamente porque São os nazistas Que vão promover As mesmas Barbaridades Outras barbaridades Então a guerra É formada Por barbaridades Esse é o ponto Que ele quer trazer Ele está comparando Está fazendo Nazistas Questionarem Os Os japoneses Mas na primeira história Ele colocou Os confederados E os Do norte Colocando Pontuando Que é execrável O lance De escravidão Da forma Que eles tratam E tal Mas o exército Do norte Também não é Flor que se cheire Eles Passam matando As outras pessoas Com Na defesa Que eles estão Se protegendo Então A guerra Ela promove A morte Ela promove A destruição E é isso Que o Lucas Enoch Insistente Insistentemente Coloca Não existe um lado Bom Um lado ruim Existe No final A gente percebe E vê Que existiram Barbaridades Dos dois lados Durante a segunda guerra mundial A gente tem Campos de concentração Os mais conhecidos Feito Pelos nazistas Mataram várias pessoas Mas Os Estados Unidos Tiveram seus campos De concentração Prendendo japoneses Prendendo italianos Outros países Tiveram O Brasil mesmo Teve campos de concentração Agiram de formas diferentes Mas O preconceito E a A morte Que parte Desse preconceito Seja ela Com atuação social Atuação política Ela existe De todos os lados Não estou protegendo O nazista Eles devem morrer mesmo Eles não devem existir Mas não é só São só os nazistas Que promovem a morte E essa história Que o Lucas Enoch Está nos trazendo Essa viagem Através da história Felizmente está mostrando Justamente Como a humanidade Ela é Ela é bastante podre Ela está sempre Dentro de conflitos Ao longo de toda a história Se não é num lado É no outro Se não é no outro lado É no mundo inteiro Mas enfim É uma história Que eu estou gostando Bastante Lilith Essa viagem da Lilith Está sendo bastante interessante Essas descobertas Que ela está tendo Fantasmas Que ela está vendo De vários tempos Com o passar das viagens Que ela faz Os antigos mortos Ou os nunca vivos Estão começando A influenciar Ela também E ela está se modificando Na última história Por exemplo Aqui acho que é uma Caracterização bem interessante Ela resolve agir De uma forma mais direta No conflito E ela se fantasia Como o rei macaco Justamente a lenda Do Son Goku Lutando contra os japoneses E vamos ver Nas próximas edições Qual vai ser o resultado Dessa atuação direta Que ela teve Nessa guerra sino-japonesa Pré-segunda guerra mundial E é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Papadopresso No Facebook Me sigam no Instagram Na arroba Pressugaudio E me falem Vocês estão lendo o Lilith Não estão lendo Acho que vale bastante A pena ir atrás Essa edição que eu comprei Ela veio com esse Marca Páginas Foi uma edição Como eu disse Muito legal Ela tem uns erros De revisão Que eu peguei aqui Normalmente são erros De De digitação Sabe quando tem Uma letra a mais Que ficou Ou sem apagar Ou uma letra a menos Eu não sei porque O que aconteceu No primeiro volume Esses erros Eu não percebi erro nenhum Nesse segundo volume Eu cheguei a perceber alguns Nada que atrapalhe a leitura A história Ela supera em muito Tem outra coisa Todo início de capítulo Mostra O que vai acontecer A mudança No fluxo cronológico O resultado Da mudança No fluxo cronológico Que a personagem Causou E isso é muito Muito interessante A forma como é colocada E bem Vale a pena Se vocês Quiserem Lilith Eu acho que Talvez Eu não cheguei a ver Mas O que está acontecendo Agora na Red Dragon É o Finançamento coletivo Do Catarse No Catarse Do Xangai Devil Como eu falei Momento histórico Início Início de uma minissérie Que se passa na China Em 1900 Na revolta Provavelmente lá Tem alguns Tem alguns combos Com edições De outras revistas Da Red Dragon Acho que tem sim Estou lembrando que tem sim Outras revistas De outros títulos Provavelmente tem Dos títulos Da Bonelli também Então se vocês não Compraram Lilith Antes Vale a pena Financiar O Xangai Devil E comprar Lilith Nisso Teve Mister No Também Mas E tem outras séries Que eu já fiz vídeos Aqui Falando de outras séries Que a Red Dragon Vai trazer Mas Se vocês quiserem Também Se não me engano Pela Amazon Dá pra comprar Então Entra pelo link Que eu deixo aqui embaixo Mas pelo site Da própria Red Dragon Tem todas as revistas Deles E aí O catálogo Deles Está todo No site Pelo menos Pra vocês Escolherem Vale a pena Entrar no site Da Red Dragon Então É isso Vou ficando por aqui Já falei tudo Espero que vocês Tenham gostado Até mais E bons quadrinhos